Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de Astronomia. Terrinha pediu para fazer um vídeo sobre Saturno, mas ela quer saber como Saturno é visto de outros planetas. Vamos ao vídeo. Saturno é o sexto planeta do Sistema Solar. É o campeão dos anéis. Galileu pensava que fossem alças, enquanto que seus amigos pensavam que fossem orelhas. De tamanho só perde para Júpiter. Em compensação, os anéis de Júpiter não são tão visíveis quanto os de Saturno. Saturno possui 53 luas confirmadas e outras 29 na fila. É um gigante gasoso. Não é possível o homem morar e nem pisar em Saturno. Não tem uma superfície definida. Então, como que o homem poderia caminhar lá? É gasoso, constituído com maior parte de hidrogênio e hélio, longe do Sol. 9,5 unidades astronômicas distante da única estrela do Sistema Solar. Portanto, é gelado. O gigante gelado faz uma volta completa em torno de si, em apenas 10,7 horas. Os dias e as noites lá parecem até piscarem. Pedaços de cometas, de asteroides e de luas poderiam ser a origem dos anéis de Saturno e se estendem até cerca de 282 mil quilômetros para fora da atmosfera do gigante gasoso. Gasoso e gelado. A altura dos anéis até que é pouca, 10 metros de espessura. Entre os anéis A e B possuem um espaço vazio. A divisão de Cassini, com 4.700 quilômetros de largura, e pode ser vista por um pequeno telescópio. Saturno é conhecido desde a antiguidade. Naquela época em que os planetas eram sete. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Lua e o Sol. É mole. Os astrônomos tiveram a maior dor de cabeça para botar na cabeça desse povo que a Terra também é planeta. O Sol, uma estrela. E a Lua, um satélite natural da Terra. Você pode ver Saturno neste mês de junho de 2021, depois das 23 horas, olhando-o para o leste, na constelação de Capricórnio. Abaixo dele você pode ver outro planeta mais brilhante, Júpiter. Daqui da Terra, vemos Saturno como se fosse uma estrela amarelada de magnitude 0,54. Podemos diferenciar Saturno de uma estrela por dois motivos. Saturno não pisca quando está no alto do céu. E ainda faz um movimento errante em relação às estrelas, conforme vai passando as noites. Veja. Para o dia 17 de setembro, você poderá ver Saturno perto da Lua, enquanto Júpiter espia de longe, em uma belíssima sincronia celeste. Daqui da Terra, é assim. E nos outros planetas, como veríamos Saturno? Em Mercúrio, que está mais próximo do Sol do que de Saturno. O gigante gasoso é visto mais fraco, com magnitude 1,32. Neste mês, está com 9,5 unidades astronômicas distantes de Mercúrio. Saturno é visto praticamente durante todas as noites, com bridas e escuras de Mercúrio. E isso devido à ausência de atmosfera de Mercúrio. Na verdade, até tem uma fina e fraca atmosfera. Mas é tão fraca, tão fraca, que é como se não tivesse. Vamos para Vênus. Em Vênus, é doideira. Devido à espécie, a camada da atmosfera venusiana. De lá, só se veria nuvens do céu. Sem céu, sem estrelas, sem ver o Sol. Ou a Lua. Lua? Não tem Lua lá. Sem ver Saturno. Então, veremos como seria possível ver Saturno da atmosfera de Vênus. Acima da atmosfera. Em órbita. Sem graça. Magnitude mais alta do que da Terra. 1,26. Magnitude mais alta brilha menos. É o contrário mesmo. Agora, vamos ver como Saturno seria visto lá da Terra. Terra? Terra é aqui. Já falei. Vamos para Marte. Neste mês de junho, que estou fazendo este vídeo, devido à posição de Marte em relação ao Sol. Saturno é visto ao lado do Sol. Nem é visto. O Sol ofusca ele. Então, vou avançar no tempo. Assim, podemos viajar no tempo mais rápido. Rápido porque já viajamos no tempo, todos os dias e sem pressa. Avancei para outubro de 2021, quando Saturno fica mais distante do Sol. É visto na misteriosa noite marciana. Se não estiver nublado, pois em Marte possui nuvens, Saturno demonstra a mesma insignificância como visto daqui. Se disfarça como se fosse uma estrela. magnitude 1.54, pois sua distância é de 10 unidades astronômicas de Marte. E apenas 99,5% de sua face está sendo iluminada pelo Sol. Então, vamos procurar outra data. Maio de 2022, Saturno apresenta magnitude 1.06. Melhorou, mas não muito. E está distante 8,5 unidades astronômicas de Marte. Mais próximo desta vez, mas não suficiente. A face voltada para Marte está 100% iluminada pelo Sol. Legal mesmo. Vamos agora para Júpiter. Saturno começa a ficar interessante. Magnitude 0,01, mais brilhante. Porém, seus anéis não ficam visíveis. Pelo menos a olho nu. O céu de Júpiter também é interessante. Saturno combina com as luas galideanas um lindo alinhamento. Veja aí o Ganymede e Europa neste alinhamento do dia 7 de junho. Isso é muito comum pôr lá. E para quê? Ninguém está lá para ver. Saturno apresenta apenas 5,1 de unidade astronômica distante de Júpiter. Em setembro de 2020, Saturno apresentou uma magnitude de menos 0,12 e 4,8 unidades astronômicas distante de Júpiter. Mais perto. Mais brilhante. E mesmo assim, o único ponto positivo para o céu de Júpiter seria a sincronia de Saturno com as luas de Júpiter mesmo. Agora vamos para Saturno. Saturno? Sim, Saturno. Você é saturnófobo agora? Se fosse possível ir para Saturno. Não veríamos Saturno do céu de Saturno, lógico. Mas veríamos, além da Via Láctea, as luas do gigante gasoso. Enfeitando o céu, e como se não bastasse, veríamos os lindos anéis de Saturno bem de perto, iluminando a noite escura, sendo eclipsado pela própria sombra de Saturno. Próxima parada. Urano. Ah, Urano. É esquisito lá. O coitado orbita o Sol deitado. 97 graus de inclinação. E vemos o Sol nascendo e se pondo nos polos. Para ver Saturno de lá, teríamos que ir para um dos polos de Urano. Vamos para a latitude 80 graus norte e procurar Saturno. É dia. Saturno está próximo do Sol. Vou ter que avançar o tempo. Urano possui uma órbita muito longa daqui. E como gira de lado, pois temos que estar no polo do planeta para tentar ver Saturno. O Sol vai ficando muitos anos no céu de Urano. 84 anos terrestres. É o tempo que Urano leva para fazer uma volta completa em torno do Sol. Pelo menos metade desse tempo, o Sol vai esquentar o polo em que estamos, que é o polo norte. O polo de Urano voltado para o Sol nesta longa temporada. Digamos que avancei muito do tempo e não encontrei uma data favorável para ver Saturno do céu de Urano. Em 2052, achei o gigantinho gelado escondido na aurora solar. Essa aurora não é igual à da Terra, pois estamos acima da atmosfera de Urano. Não é possível pisar em terra-filme por aqui. Esse gigante é gelado e gasoso, com altíssima pressão que faz de uma nave espacial ser vaporizada. Imagine um frágil ser humano. Enfim, aqui Saturno apresenta magnitude 3.64, mais alta e menos brilhante do que da Terra. Apesar de serem planetas vizinhos, estão muito longe um do outro. 26.9 unidades astronômicas em fevereiro de 2021. Importante ressaltar que não estou utilizando as distâncias médias dos planetas, mas as distâncias reais. Já que de Urano a coisa ficou feia para Saturno, vamos para Netuno e ver a coisa piorar. Há pouco mais de 20 unidades astronômicas distantes de Saturno. O bichão anelado alcança magnitude tão alta quanto 17, e não muito baixa. 4.20. Dificilmente vista olho nu. As melhores alternativas para ver Saturno e seus planetas vizinhos, seria esperar uma máxima aproximação desses planetas. Porém, mesmo assim, não veríamos melhor do que vemos aqui da Terra, ou de Júpiter, que seria a melhor opção. Ver os anéis de Saturno a olho nu mesmo, só em Saturno, ou em uma de suas luas. Como em Titã. Vamos para Titã. Uau! Que legal! Daqui de Titã, veríamos Saturno como vemos a lua daqui da Terra. Veja, magnitude menos 13.81, visível durante o dia. Durante a noite, veríamos Saturno mais brilhante, diminuindo mais sua magnitude. Seus anéis impressionantes, além de suas luas, unidas em uniformes, passeando em volta de Saturno como se fosse um carrossel mágico. Réia, a única lua que tem um anel, pelo menos um anel, descoberto pela Cassini em 2008. Em Célados, o gigante da mitologia grega. Dione, uma das quatro luas de Luís. As outras três são Réia, Lapetus e Tétis. Mimas, o gigante morto por Marte na guerra entre os Titãs e os deuses do Olimpo. Luas brilhantes e alegres, refletindo a luz solar que vem de longe para lugar nenhum. Ainda há outras luas menores, menos brilhantes, compondo o céu de Titã. Um céu que não podemos ver. Não vou voltar, vou ficar por aqui em Titã. Titã é meu lar. Espero que goste do vídeo. Like, comente, inscreva-se e fui! Para alguns, os dias boa. Me ensina como fazer isso para chegar o dia do pagamento mais rápido.